Lei dos Sexagenários ou Saraiva Cotegipe . Esta lei estabeleceu que os escravos que tivessem 65 anos ou mais seriam livres no Império Brasileiro. Esta lei criou situações dispares no país. Um escravo que tivesse nascido em 27 de setembro de 1871, um dia antes da Lei do Ventro Livre, só alcançaria a liberdade em 1936, quando completaria 65 anos de idade, enquanto outros que tivessem nascido no dia seguinte estariam livres da escravidão em 1892. Ou seja, um dia de diferença no nascimento poderia representar 44 anos a mais de vida na condição de escravo. Nesta data, o Parlamento Brasileiro retirou dos proprietários de escravos um dos mais importantes símbolos da autoridade senhorial. Ou seja, não era mais permitido castigar os escravos com o uso do chicote no Brasil. Presta atenção. O chicote, a chibata, era o maior símbolo da autoridade do senhor sobre seus escravos. Proibir o castigo por açoitamento era retirar dos senhores a capacidade de ferir fisicamente e psicologicamente seus escravos. Isso significava retirar dos senhores o seu maior símbolo de autoridade. Ou seja, o fim da escravidão estava logo ali na esquina.